Sempre que eu te encontro Não sei o que acontece Revelo que eu te amo apenas num olhar Sempre que eu te encosto Arrepio a sua pele Você também se entrega sem pensar Estamos tão ligados mesmo Sem perceber que o amor chegou Sei que estou dentro dos seus pensamentos Você é a dona dos meus sonhos Agora não dá mais pra esconder O que eu sinto por você Eu sei que é pra sempre Eu nem sei o que você faz Mas eu quero mais E me surpreende Detalhes que não dá pra explicar E que me fazem te amar O cheiro do seu corpo O gosto do seu beijo Você pedindo pra te abraçar Fica mais um pouco Deita em meu peito Fazendo planos pra realizar Estamos tão ligados mesmo Sem perceber que o amor chegou Sei que estou dentro dos seus pensamentos Você é a dona dos meus sonhos Você é a dona dos meus sonhos Agora não dá mais pra esconder O que eu sinto por você Eu sei que é pra sempre Eu nem sei o que você faz Mas eu quero mais E me surpreende Detalhes que não dá pra explicar E que me fazem te amar Agora não dá mais pra esconder O que eu sinto por você Eu sei que é pra sempre Eu nem sei o que você faz Mas eu quero mais E me surpreende Detalhes que não dá pra explicar Detalhes que não dá pra explicar E que me fazem te amar Eu nem sei o que você faz 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 Obrigado.